Você que acha que a monarquia no Brasil não era prestigiada, que era uma monarquia escravocrata, uma monarquia que reprimia, olha aí esses cartões postais dos Estados Unidos comemorando a volta de Dom Pedro II e Tereza Cristina, nossa querida imperatriz, aos Estados Unidos em 1876. Estes cartões foram feitos em homenagem à comemoração ao centenário da independência americana. Olha o prestígio que a família imperial brasileira tinha na época do Brasil Império. Obrigado.